O Monumento Natural Cavernas de São Desidério, na região oeste, tem mais de 16 mil hectares e abriga uma área de cerrado com grande biodiversidade. São mais de 200 cavernas. A unidade de conservação, criada por decreto federal nesta semana, foi apresentada pelo governo do estado durante cerimônia realizada na cidade, a de número 200 visitada pelo governador Jerônimo Rodrigues, em menos de um ano e meio de gestão. Nós queremos criar um ambiente de bons negócios para quem investe e para a sociedade e para a comunidade que quer ter água, água em abundância, quer ter solo, quer ter os animais silvestres, proteção dos animais silvestres. É uma das estratégias de aumentarmos a preservação no nosso cerrado. A gente não só precisa diminuir desmatamento, a gente não só precisa aumentar as ferramentas de comando e controle, mas a gente precisa ter política pública de preservação, de melhorias e criação de unidade de conservação é um excelente caminho. Durante o evento, o governo da Bahia anunciou outras ações para a proteção do meio ambiente, como a contratação de projetos para a requalificação do Parque Metropolitano de Pituassu, em Salvador, e a celebração de convênios com consórcios públicos intermunicipais em gestão ambiental. Também foi autorizada a implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres em Barreiras, além da entrega de equipamentos ao Corpo de Bombeiros para fortalecer o combate a incêndios florestais. Estamos preparando o bombeiro para a temporada de incêndios florestais 2024. Estamos investindo alto em equipamentos para a nossa tropa, capacitação para a nossa tropa, para que o Corpo de Bombeiros possa dar uma resposta rápida e eficiente para proteger vidas e principalmente o meio ambiente.